Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. Aquele que não evita o vício, fará dele o seu suplício. Caríssimos amigos telespectadores, auditório amigo, estamos chegando com mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar e divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. E hoje você é nosso convidado especial, mais uma vez, nesse encontro que nós estamos iniciando. Nesse momento, mais um encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes, músicos, de uma forma geral. Você é da dramaturgia, você é da cultura literária. E se você é um descantador, tocador, vem para cá, fique com a gente, porque o Essência Cultural, aqui a casa é nossa, o Canal 15 é o canal da gente. Hoje nós estamos aí recebendo mais uma atração que nós já esperávamos, e nós estamos aí felizes da vida por estar recebendo aí esse fantástico cantor, esse intérpretes, que se chama Calvino Vieira. Calvino Vieira. Corre solto, lindo, belo, o teu pelo a esvoaçar, Faíscas pelo ar, me fizeram admirar. É como se uma tocha recortasse o matagal, deixando as marcas de uma solidão. É como se uma tocha recortasse o matagal, deixando as marcas de uma solidão. Cuidado, companheiro, tua história é o mundo inteiro, olhos abertos, traiçoeiros, homens querem o cativeiro, pra poder te contemplar. Cuidado, companheiro, ou tu viras furasteiro, nas divisas do estrangeiro, Estarás no mundo inteiro, uma lembrança de um lugar, uma lembrança de um lugar. Corre solto, lindo, belo, corre sem cessar, não deixe que te tirem do teu lar, O cerrado é o teu lugar, o cerrado é o teu lugar. Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará. Cuidado, companheiro, tua história é o mundo inteiro, olhos abertos, traiçoeiros, Homens querem o cativeiro, pra poder te contemplar. Cuidado, companheiro, ou tu viras furasteiro, nas divisas do estrangeiro, Estarás no mundo inteiro, uma lembrança de um lugar, uma lembrança de um lugar. Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará. Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará. Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará, Lobo Guará. Calvino Vieira Interpretação magnífica Calvino Vieira Essa música Lobo Guará Nós estamos Todo o mundo inteiro Falando hoje da ecologia Falando do meio ambiente E esse é mais um recado Para que todo terráqueo Encare com mais seriedade Música linda Obrigado E essa interpretação Esse é o Calvino Vieira O Calvino Vieira que a gente tinha vontade de tê-lo aqui Já há mais tempo Nós já estivemos juntos em algumas outras oportunidades E nós ficamos fascinados naquela oportunidade E queria ter você aqui Felizmente você está aqui agora Essa música então Você abriu com ela a programação Lindíssima Uma interpretação de fazer Deixa eu te perguntar Como é que é Você está vivendo da música Ou tem alguma coisa paralela à música Me parece que você tem uma série de coisas Vamos falar disso Podemos falar disso? Eu vivo da música sim Porque é o grande alimento da alma Então como ela me alimenta Ela me dá força para tudo Então realmente eu posso dizer a vida inteira Mesmo que não entre um centavo É o que me faz viver realmente E como é que seria o Calvino sem a música? É, mas agora sim Também realmente eu estou advogando Tanto na área dos direitos autorais Principalmente os direitos autorais e direito ambiental Dando aula nas universidades No curso de direito Curso de cinema Publicidade E ainda de gestão ambiental E tem uma produtora lá em Uberlândia Onde a gente trabalha muito a linha artística também Essa produtora funciona em Uberlândia? É, a Digiteca A gente tem a produtora Digiteca Que fazemos vários DVDs Mas voltado para os artistas Pois é, e pode deixar aí Do seu trabalho Além do seu trabalho musical Você pode deixar também o recado para o telespectador Que pretender ter o Calvino Que eu acho que vai pretender muita gente Que além de ser muito conhecido em Araguari Uberlândia, em toda a região Mas tem mais coisas que o telespectador Deverá interessar também Você falou da produtora Você também advoga nessa área da música Principalmente Até porque o que a gente Eu já senti isso na pele A gente vê o desamparo que é o artista Em toda a região E principalmente aqui em Araguari Porque eu sei que a defasagem cultural E o investimento na cultura em Araguari É muito grande O pessoal que mexe com cultura aqui Tem que dar o sangue Às vezes eu me sinto até um pouco covarde Porque eu saí de Araguari Porque eu vi que aqui não tinha condição Então eu fui para Uberlândia que me dava mais amparo Então eu acho que aqui precisa A política acordar A gestão acordar Porque é a grande A grande alma do ser humano Posso fazer uma colocação? Deve O Calvino sentiu que O nosso espaço aqui já estava pequeno Mas ele saiu e o coração ficou Por isso está por aqui Não, meu coração é totalmente Araguarino Eu quero saber do Calvino daqui a pouquinho Porque o Calvino é um Araguarino E ele está morando fora agora Mas eu sei que o coração ainda mora por aqui Mas nós vamos cantar mais uma música E depois você vai me contar Mais coisas da vida do Calvino Vieira Que muita gente queria saber Eu mesmo queria saber E estou sabendo agora Vamos mais uma? Vamos mais uma? Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim, nem por ninguém Que junto comigo Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cuso vagueiro morreu Boiadeiro muito tempo Laço firme e braço forte Muito gato, muita gente Pela vida seguirei Seguia como num sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Falente lugar tenente E o dono de gado, gente Porque gado a gente marca Dãs de fé que engorda e mata Mas com a gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra que enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim, nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei La, 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 la Música linda, marcou época no cenário musical do Brasil e até lá fora, a voz... E o que eu acho interessante é que música da década de 60, a gente pode falar que era da década de 60, quantos anos? Mais de 50 anos, e ainda forte e viva. Não é uma música perecível, porque hoje o que se faz de música perecível, que você ouve num mês, no outro já está sendo jogada no lixo, parece que a música hoje não tem substância, não tem qualidade. Você ainda tem uma mão, perecível, eu costumo dizer que é descartável. E essa música aí, na época você falou, já tem um tempo aí, e o homem está por aí, o Jair Rodrigues, patrimônio da cultura musical brasileira. E mesmo interessante, Geraldo Vandré, eu fiquei sabendo, porque o Geraldo Vandré, por muita gente falar que foi torturado e não sei o quê, sumiu, ele é advogado em João Pessoa, Geraldo Vandré. Pois é, e que Deus conserva toda essa gente, porque nós, seres humanos, precisamos de coisas dessa natureza, não é, Calvino? Calvino, mas eu quero aproveitar a sua presença, que eu quero mandar um abraço aí para umas pessoas que nos acompanham, que estão sempre aí, você aí do sofá, você da poltrona, tá? Um abraço para os nossos amigos, sabe quem? O Jamir, lá da Sopanela. Também o grandiosíssimo, esse amigo, esse é fantástico, Mário da Arapel, né? Terminou o tempo dele e continua, Mário da Arapel, né? Ronaldo Estelos, a netinha Maria Fernanda, Ana Carolina, Rezende, Rocha, e o papai Hélio e a mamãe Patrícia, o Luiz Mauro, lá do sindicato, o Popular Quireza, né? Pessoa queridíssima. E eu quero mandar um carinhoso abraço para toda aquela turma lá da Polícia Militar, pessoal que trabalha muito, né? Pessoal também do Corpo de Bombeiro, mas olha, para os militares, o Felipe, né, meu amigo, o Guilherme, o Libânio, o Elias, o também o Sérgio Quirino, o Adriano, tá? O Tenente Mauro, pessoa fantástica, queridíssima, que faz um trabalho fantástico à frente da Corporação do Corpo de Bombeiro de Araguari. para todos vocês o nosso carinho, mas muito especial, e eu quero, de coração, aproveitando a apresentação do Calvino, para mandar esse carinhoso abraço para todos vocês. Calvino Vieira, você, araguarino, eu queria te perguntar, nomes que ficaram na história, que é história, mas que fizeram a história de Araguari, Néftali Vieira. Ah, sim. O que nós temos para falar do Néftali Vieira? É, meu avô, ele foi o responsável pela igreja presideriana em Araguari, e nele que trouxe. Tanto é que tem uma história aí, que eu não sei se as pessoas conhecem, que a família dele era católica, o pai dele era um fazendeiro católico de Pamirim, e não aceitou de forma alguma que ele mudasse de religião, ele queria ser presideriano. Aí o que ele fez? Pegou o cavalo que ele tinha na fazenda e sumiu, nunca mais teve contato com a família, e trouxe a igreja para Araguari. E Néftali Vieira, esse nome que ele diz, jamais será esquecido de toda a população, porque é um homem que prestou serviço relevante, mas ele trabalhou tanto em prol do ser humano, do menos favorecido, que jamais o povo de Araguari irá esquecer esse nome, Néftali Vieira. E isso faz bem demais quando a gente depara com pessoas como você, trazendo aí esse currículo familiar, vindo de uma família tão boa, e que deu tanto alegria para as pessoas aqui em Araguari. E hoje você nos está dando essa alegria também de estar cantando aqui. Mas você cantou a primeira música, que era o Lobo Guará. Lobo Guará. A música fantástica, não é? E agora, essa música disparada, essa música também foi uma música que marcou muito, e deverá marcar por muitos anos, porque o que é bom jamais, ela não perece, essa música não perece. Mas eu quero falar para você que eu quero que você fique muito à vontade, o programa Essência Cultural é um programa que foi feito para mostrar nossos talentos, nossos valores, desde o mais simples até o ponto mais alto, que eu considero que você faz parte desse ponto mais alto. Mas vamos cantar mais? Vamos. Eu vou tocar uma música aqui que eu fiz até mesmo, que foi o meu retorno em Araguari. Uma época eu fiquei em São Paulo, fui convidado para fazer o meu primeiro CD em São Paulo, mas não me adaptei a São Paulo, larguei todo o trabalho no meio, voltei, montei toda a minha estrutura aqui, gravei meu CD com recursos próprios, e foi a música que marcou o meu retorno, que se chama Mistérios do Amor. Mistério do Amor, Calvino Vieira. As asas dessa minha, dessa minha solidão dilaceram o coração, embriagam os meus olhos, desmancham o teu nome, o teu nome de mulher. Me entrego entre a janela e a vida percorrendo os meus olhos noutros olhos, já não sei quais são os olhos que procurem cada face que eu passo a contemplar. Quem me dera ser apenas um simples viajante, brincar com tua vida, sonhar teu horizonte, parte-te bem saciado e nem te ver chorar. Quem me dera ser apenas aquele cavaleiro, que um dia penetrou tua vida sorrateiro, destruiu os teus castelos, te deixou ao Deus dará. Quais são as cores do amor? Quais são as dores da cor? Quais os segredos da dor? Quais os mistérios do amor? A dor que me incendeia e me cala repentino É quando os teus olhos percorrem sem destino O corpo de outros homens e te faz, e te faz brilhar A vida me repassa em apenas um segundo Os segredos que me fazem parecer de outro mundo Um louco, idealista, romântico, sonhador sem hesitar Quem me dera ser apenas um simples viajante, brincar com tua vida, sonhar teu horizonte, parte bem saciado e nem te ver chorar. Quem me dera ser apenas aquele cavaleiro, que um dia penetrou tua vida sorrateiro, destruiu os teus castelos, te deixou ao Deus dará. Quais são as cores do amor? Quais são as dores da cor? Quais os segredos da dor? Quais os mistérios do amor? A porta que separa a minha vida da tua vida Já guardas uma cópia da chave desta porta Restrita ao teu tempo, passas sem querer entrar Minha cama solitária ausenta o teu corpo Os meus braços me questionam no inquieto desconforto Quem me dera ser apenas um simples viajante, brincar com tua vida, sonhar teu horizonte, parte bem saciado e nem te ver chorar. Quem me dera ser apenas aquele cavaleiro, que um dia penetrou tua vida sorrateiro, destruiu os teus castelos, te deixou ao Deus dará. Quais são as cores do amor? Quais são as dores da cor? Quais os segredos da dor? Quais os mistérios do amor? Mistérios do amor, Calvino Vieira. Calvino Vieira, a inspiração é muito grande, né? Para compor e musicar, né? Com a qualidade altíssima. Quando eu disse que o programa foi criado para mostrar nossos valores, nossos talentos, mas desde o mais simples até o mais sofisticado, e o Calvino faz essa interpretação, que desconhece se tem outra coisa além. Eu fico apreciando, porque dentro do mais simples da interpretação da música sertaneja, da música raiz, a gente encontra a interpretação fantástica, magnífica, né? Com tanta simplicidade. E você faz, com a sua musicalidade, essa coisa própria sua, você faz essa interpretação do mais alto nível. E mostrando essa cara de simplicidade, que isso faz bem demais. Eu queria te perguntar, o instrumento, ele é vazio, tem só... Como é? É um violão mesmo, mas é um violão com essa captação moderna, mas eu costumo dizer que é um violão ambiental, porque economiza madeira. Mas é porque tem uma captação mais moderna, ela traz, mesmo sendo um violão com corda de aço, traz uma captação muito próxima à questão da guitarra, mas com esse timbre de violão mesmo. Calvino Vieira, foi muito bom ter você aqui, e nós queremos tê-lo aqui quantas vezes você puder e quiser, o Essência Cultural está te aguardando, porque essa casa, eu diria que era nossa. Hoje, ela passa a te pertencer também. Você vem quantas vezes quiser e puder, você está aqui, o convite, nesse momento, você pode vir quantas vezes. Nossa, eu quero agradecer muito, não só a minha presença aqui, a existência desse programa, ainda mais que eu falo, falto a reforçar, na cidade de Araguari, porque é uma dificuldade isso, principalmente aqui, e outra, e chamar o respeito dos artistas por isso, porque o artista só é conhecido e só faz o seu público em função desses programas, dessas pessoas que o incentivo, porque o artista não existiria se não houvesse um público, se não houvesse uma forma de divulgação. Eu que agradeço muito a oportunidade. Vamos deixar o telefone para contato, quem quiser falar com o Calvino, como é que você trabalha. Como é que eu trabalho, eu costumo falar no telefone. Não, mas é 9124-8578. 9124-8578. Fala diretamente comigo, aí a gente vê qualquer possibilidade, se for na área jurídica, ou então na área musical, estamos aí. Na área jurídica é muito bom, mas eu prefiro na área musical. Se o Calvino trabalhar na área jurídica, como ele trabalha aqui, eu não estou duvidando, eu estou só fazendo uma colocação, campeão de... Não vai perder nenhuma, não é? Calvino, muito obrigado. Eu que agradeço. Volte quando puder, quando quiser. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos num instantezinho só. É meia volta do Ponteiro, eu estou de volta. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti